Olá pessoal, como vai? Olha, vou estar mudando, vou colocar esse cacto, vou estar colocando ele num vaso, esse aqui, este aqui e aquele azul ali. Vou estar colocando ele dentro de um vaso e vou estar mostrando para vocês como eu vou estar fazendo aqui com a minha filha Agnes. A que está ajudando a mãe, a gente vai estar mudando. Então, toda planta, para ela dar bem, para ela sair bem, você tem que ter uma terra, essa terra aqui é a terra de quintal, que meu filho Aurélio sempre deixa no cantinho reservado para mim, e areia de construção. A areia de construção faz com que as suas plantas, as raízes dela, dance dentro do vaso ou no chão, onde estiver. Então, não adianta você querer colocar a sua planta só na terra, só na areia da sua casa ali, que você catou ali em algum lugar. Uma lacraia aqui. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que pôr a terra, a areia de construção, no meio da sua terra. Ou você já compra a sua terra preparada. Senão, meu irmão, não vai dar certo, as suas plantas vão ficar sempre murchubentas, as plantinhas sempre que nunca desata. E só de você fazer isso, você nem vai gastar muito, não vai gastar muito com muita frescura para estar comprando. O resto de comida aí, de legumes e verduras cru, sem sal, sem óleo, você vai jogando na raiz aí, na terrinha da sua plantinha, ela vai desenvolver, que é uma beleza. E essa terra aqui, ó, de construção, areia, ela ajuda as suas plantas a ficar sempre úmida, tá? O que eu vou estar colocando aqui nesse vaso, para não ficar um vaso pesado de manusear? Isopor. Eu tinha muito isopor aqui, mas eu acabei jogando fora porque estava acumulando muito lixo, e coisa acumulada dentro de casa não presta, né? Então eu vou estar mostrando para vocês o processo aqui, o passo a passo, tá? Música 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 Ó, o primeiro vaso, olha aí, olha como que está lindo esse menino, olha, de caca. Olha, o primeiro vaso eu fiz, ó, já coloquei umas pedrinhas, depois eu vou encher mais. Olha ali, como é que estão lindos. Música 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 Olha o segundo vaso. Olha como é que já está bem grande já, ó, que eu vou tentar amarrar ele, porque se ele fica retinho aqui, ó, para ele não ficar tombado assim. Agora eu vou para o terceiro vaso, ó, que é essa daqui, ó, eu achei essa planta aqui linda, esse caco daqui, ó, maravilhoso, ó, vou pôr ele no vaso também. E aí está finalizado, lava as plantinhas, tá, gente? Lava, moia, pode moer um pouco dentro, ó, aqui a terra que tá, ó, e esses vasos, pessoal, eu mesmo fiz alguns anos atrás, resto de cerâmica, resto de cimento, sempre tem cimento aqui em casa, de alguma obra que a gente está fazendo. E esses vasos com esses três aqui, mais uns para o lado de lá, eu fiz. E agora resolvi plantar os cactos aí dentro deles, está me servindo para alguma coisa. Então hoje eu fiz três vasos de reprante de cacto, e esse aqui eu vou estar colocando uma madeirinha para ele firmar, porque quando ele firmar eu tiro a madeira dele. E eu acho que nasceu um cacto azul aqui, ó, no meio desse daqui, que esse daqui parece que é aquele ali, mas como ele veio parar aqui, eu não sei. Não sei mesmo, estou apaixonada por esse daqui, ó, esse daqui. E é isso aí, pessoal, a Agnes está lavando os vasos para a mãe, Deus te abençoe, compartilhe, se inscreva, mexa com planta, a planta é bênção. Deus tinha um jardim só para ele, né? Jardim do Éden, quem mexe com planta é abençoado, é amado, é querido. É isso que eu digo para vocês, se ame, seja querido, abençoe e seja abençoado. Não caia, amados, mulheres, homens que estão aí, na armadilha de Satanás, sabe? A palavra do Senhor fala assim, que quando o seu irmão, como é que fala, tropeçar, cair, que o seu olho não fique alegre, sabe? Tipo assim, ó, caiu. Tem crente que fala assim, olha, furou o pneu da moto, estragou o carro, é praga, é pecado, não se alegre com o mal do outro. Então vai plantar uma planta, vai fazer uma pescaria, saia, se desenvolva, sabe? Que dá certas coisas para você e para qualquer uma pessoa que não guarda esse tipo de pensamento, de se alegrar com a queda do outro, né? Tudo é, para ele é pecado, é castigo. Ele está sendo, Deus não é isso não. Deus é alegria, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça sim, mas não a justiça do homem. Tá? A justiça do homem, ela é malvada, ela é vingativa, ela é cruel. Deus não. Deus, ele dá chance, ele dá oportunidade. Então se alegre com a conquista do seu irmão, com as vitórias. E não, zombe, não se alegre com a derrota. Fica a dica aí.